Agora a gente está descobrindo as coisas Festival das aplausos Essa está linda Pelo amor de Deus Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português E hoje a gente vai ter um vídeo super especial Porque eu tenho dois convidados tão lindos e tão especial no meu vídeo É uma casal, aqui é uma rusa linda, Yulia E brasileiro diretamente de São Paulo, Gustavo Oi gente, então eu decidi fazer esse vídeo para vocês Porque eu encontrei pessoas ótimas para descobrir algumas curiosidades Se o casamento entre um brasileiro e uma russa poderia dar certo Boa pergunta Então tem algumas perguntinhas curiosas aí Vamos falar, vamos bater papo e descobrir como é, na verdade, é simples? É bacana Não sei se é assim para todo mundo, mas no nosso caso é maravilhoso Vamos ver A primeira minha pergunta é super simples E como vocês se conheceram a Brasília e a Rússia um pouco distante, né? Na verdade, a gente estava a 14 quilômetros de distância entre nós Porque eu estava em Moscou e ele estava em São Paulo Só que a gente se conheceu no Tinder, por acaso Mas acho que naquela época, que foi 7 anos atrás, o Tinder só estava começando E a gente não entrou lá para namorar, como a maioria das pessoas fazem nesses aplicativos A gente entrou para estudar as línguas É que eu já estava aprendendo português há alguns meses Eu queria praticar com a pessoa nativa E ele é a mesma coisa, ele entrou lá para aprender russo A minha história é um pouco mais maluca Você entrou também para aprender as línguas Eu estava tentando estudar química Aí não abriu a faculdade para estudar química Aí eu falei, eu preciso deixar meu cérebro muito bugado Para quando chegar a faculdade, eu conseguir estudar e estar já nessa pegada de estudar, né? Eu midei de aniversário um livro para estudar russo, um de chinês e um de francês E eu falei, eu vou estudar os três ao mesmo tempo Você é o bichão mesmo, hein, doido Só que aí estava essa onda de Tinder, todo mundo com Tinder para cá, Tinder para lá E aí eu falei assim, vou me registrar no país que tem as pessoas que eu quero falar E aí eu mudei meu GPS para a Rússia E você já estava esperando lá? Mais ou menos Meu perfil dizia algum provérbio em português Porque eu queria praticar a língua Ou não simplesmente ir curtindo os caras aleatórios lá Quando ele me encontrou, ele escreveu Você é russa que fala português ou você é brasileira que mora na Rússia? Essa é a pergunta Qual o segredo da russa? Ela é russa que fala português ou é uma brasileira que fala russo? Isso é sempre um mistério A gente vai descobrir na próxima série Você não lembra, por acidente, o que você escreveu lá? Eu falei que eu sou russa que começou a aprender português Mas a gente ainda conversava em inglês E o meu tinha descrição em chinês, em francês e em russo E estava escrito literalmente assim Olha, eu estou aprendendo a sua língua E eu estou usando o tradutor Pode ser que as coisas saiam meio diferentes Salve o belo dragão E mate a dragão donzela Alguma coisa assim E você decidiu que sim, isso é o que eu preciso É interessante Você já estava estudando português? Sim Naquele momento? Sim Por quê? Porque eu gostava de língua Só para você mesmo? Sim Na verdade, antes de eu mudar para português no Brasil Eu tinha começado com português europeu Por causa da viagem para Portugal com a minha amiga Depois eu senti que a missão com português europeu Está meio que cumprida já E precisa avançar para português brasileiro Porque ele é mais lindo naturalmente Mais melódico, mais lindo Então eu já estava fazendo essa transição E queria praticar Você tinha interesse para a língua russa? Na verdade, eu trabalhava em uma empresa de jogos no Brasil E eu tinha contato com uma empresa daqui Que chama Meuru Como eu tinha esse contato com eles Eu conhecia um pouquinho já da língua russa Então isso me interessou muito Porque eu já tinha essa pequena abertura com a língua E eu falei Nossa, é muito difícil Quero aprender Ah, agora eu entendi Então, e agora vocês moram aqui Sim Em uma escola Sim Na Rússia E a minha obvia pergunta Por que vocês decidiram morar aqui Vocês já estavam no Brasil Vocês tinham tempo lá Sim, sim Quanto tempo, como foi A gente ficou no máximo um meio ano no Brasil E depois mudamos para cá Na verdade foi assim Ela não conhecia o Brasil E ela foi viajar para o Brasil Imagina uma locura disso Porque ela não conhece Ela nunca viu a pessoa ao vivo Ela viaja para o Brasil A gente precisava se encontrar offline, né A gente conversava Desde que a gente se conheceu A gente conversa todo dia Desde aquela mesma pergunta Você é russo ou você é brasileiro A gente nunca, um dia, ficou sem conversar Como aconteceu que vocês trocaram para o Brasil e para a Rússia? Naquele momento a gente fez um test drive no Brasil Então depois dessa experiência da viagem Ela voltou mais três meses Onde a gente alugou um apartamento E ficou vivendo em São Paulo Certinho E aí os pais dela moravam na Dátia Então a gente tinha um apartamento Que não precisava alugar Que não precisava alugar Então era isso Já tinha lugar para morar aqui Isso no começo de um relacionamento de um casal Faz toda a diferença Ele já tinha visitado a Rússia uma vez Ele veio para conhecer tudo aqui em fevereiro ainda Tipo, sabe quando você... Legal, aprende... É porque eu nunca tinha visto neve Sim Era o meu sonho ver neve Com curiosidade Meu sonho ver neve Aí mais ou menos foi o que aconteceu Ele veio para, não sei, há três dias, uma semana E aí a gente viu um pouco da cidade Fomos fazendo um churrasco na neve na Dátia Conhecer a avó e a família Comeu neve Churrasco de neve Comeu neve Churrasco de neve Não, porque o sonho de quem não conhece neve É comer neve Não sei por que a gente tem esse sonho Mas comer neve é uma coisa que todo mundo tem que fazer um dia na vida Mas não pode na cidade Foi até engraçado que a gente saiu do apartamento Todo... Serelepe? Serelepe Serelepe Estava nevando E aí começou a ir atrás da neve Tipo, capturando com a própria boca E eu falei Para, para, para aqui Está tudo sujo Aqui está tudo sujo Então prepara de comer neve A gente tinha alugado um apartamento no centro de Moscou Lá é melhor não comer É E aí tinha aquela neve no chão laranja assim Mais pra frente E no começo estava branco Eu ia pegar a neve Ela... Não, não, não Da onde vem essa ideia que precisa comer neve? Não sei A melhor forma de sorvete Sim Eu acho que todo mundo está curioso Inclusive eu Como é os relacionamentos exatamente entre uma russa e um brasileiro Vamos começar do lado bobo Qual coisa mais legal quando você está nos relacionamentos assim Brasil e a Rússia? Eu acho que é a confiança que as russas passam assim no relacionamento Normalmente elas são muito confiantes e a gente tem uma relação muito saudável nesse sentido Porque a gente confia um no outro em qualquer situação Então, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo aqui Ela foi viajar, foi com a equipe lá da Globo, etc, pra um monte de lugar e foi tudo tranquilo aqui E como a gente é muito parecido nesses comportamentos do dia a dia A gente não gosta de balada A gente é muito caseiro Gosta de ficar passeando Então eu acho que isso ajudou O que deu certo, na verdade, não é o fato dela ser russa ou não Mas porque a gente conseguiu encontrar uma... Meu Deus do céu O amor de novo Os dois entraram por um motivo errado no Tinder e o Tinder fez o papel deles Isso é uma ótima propaganda pro Tinder Eles deveriam monetizar esse vídeo da Olga ou no Instagram Clique no link aqui embaixo E do celular, vou te falar a verdade Eu não sei se é só o nosso caso, mas a gente realmente tem muitas coisas em comum A gente começou a perceber isso desde bem o começo Porque até era uma surpresa pra nós Tipo, como pode... Dois povos que moram tão distante, que não tem a própria raiz O Brasil também é um país grande, tem todas as culturas misturadas em tudo A Rússia também é um coquetel, tipo, cultura sorriso da outra parte do mundo, né? Por incrível, tipo, nós como povos temos mais em comum do que, por exemplo, com os próprios europeus Apesar de falar a língua diferente, a gente tem a mentalidade parecida A atitude... E o papel higiênico coloca no mesmo lado Também Isso é sempre uma coisa importante, né? Esses detalhes da vida É, tipo... Fazem toda a diferença no caderno No começo você pode ignorar isso e, tipo, ficar de óculos cor-de-rosa, entendeu? Mas depois, tipo, você vai perceber esses detalhes Sim Molha todo o banheiro quando tomar banho a pessoa Então tem esses pequenos detalhes, assim, que você vai notando Sim E quando isso, como você disse, o comportamento das pessoas bate, tipo, na caixa, perfeito Vocês são também incrívelmente, eu preciso falar, e que rolou e tudo aconteceu assim Que vocês se encontraram no Tinder por... Sem objeto algum Isso é, na verdade, um milagre, né? Tipo, um milagre mesmo Antes de soltar o vídeo, escreve pro Tinder e fala assim Tinder, ó, tem uma história aqui Me patrocina Aqui, ó E algumas coisas que complicam seus relacionamentos por causa do que vocês são dos países tão longe, tão distante Tipo, o Brasil e a Rússia Primeiro é a distância Fora isso, a gente não teve muitos problemas, tirando a distância, né? E a saudade E se a gente vai falar não sobre distância, mas sobre algumas coisas da cultura diferente Nesse assunto, tinha alguma coisa que complicou o relacionamento no começo? Ah, eu lembro que quando ele já mudou pra cá Tipo, aquela primeira visão da Rússia que ele teve, acho que em um mês, porque também era fevereiro Aí, ele... 90 fevereiro Eu lembro que a gente tava andando pra um mercado, não sei o que, era fevereiro também Ele era tudo cinza, mas tava nevando um pouco É época de tristeza Sim Depressão, né? E tinha uma pessoa andando na nossa frente Tipo, uma mulher, não sei, e tava carregando sacolos com alguma coisa e tava com a cara infeliz Aí, ele viu essa mulher e falou Nossa, por que que as pessoas andam com a cara que, tipo, quero te matar? E, tipo, não é só eu, mas todo mundo no metro e, tipo, as pessoas andam Que desgraça, rapaz! Tipo, o que que tá acontecendo na sua vida e que você tá com esse face? É, fevereiro até é divertido, porque voltar no mercado é um desafio na neve Teve uma vez que a gente foi pegar um atalho e não tinham removido o gelo e era só gelo Então, a gente voltou a descida inteira escorregando Express! É, escorregando com as sacolas do mercado E é outro ponto que é dificuldade pra quem vem num país quente, talvez A gente sempre acha que tudo a gente vai passar frio aqui Na verdade, a gente passa calor nessa cultura É um calor Você quer encontrar gringo Você quer chocar os brasileiros agora Se você quer encontrar gringo, ele tá sem casaco no metrô ou sem casaco no ônibus Esse é o gringo Porque os russos, eles têm um forninho particular dentro do próprio casaco E não sentem calor no Brasil Tava 36 graus quando ela foi pra lá Eu pingando, assim, eu queria morrer de calor E ela não caiu uma gota, assim Ela assim, nossa, tô linda Olha, brasileiro, se vocês vierem pra Rússia, tragam o ventilador Porque o ventilador aqui não é igual do Brasil Eu estou com medo que as pessoas não vão acreditar para nós que aqui tá fazendo calor, né? Mas é tipo, se você fosse falar pro russo Nesse ano, nevou no Brasil, também não ia acreditar É verdade Quer dizer, às vezes não Várias pessoas me marcaram no Instagram Falando Ô, Olga, olha o que eu tenho, o que está acontecendo E... Como assim? Cara, dois anos assim, tipo... Neve O que você chegou pra falar? É, tipo, nossa, neve não tem problema Cuidar É, não tem nenhum problema Neve no Brasil Tipo, o Brasil é tudo Amazônia É tudo Amazônia Todos estão nas praias, agora mesmo, provavelmente Estão tomando banho, qual neve? É Eu queria perguntar o quê? Era mais difícil adicionar a mesma coisa Mas vocês não falam nada É porque a gente já não tem muita coisa Não tem Não Não te entendi Pode casar com o russo É Tem um exemplo de uma pessoa que a gente conheceu que eles não se comunicavam Porque assim, você precisa ter uma língua em comum Não importa que seja russo ou português ou inglês ou francês ou qualquer uma E a gente já conheceu o caso das pessoas não falarem Não tem Usar o tradutor É, usar o tradutor Então eles falaram só russo e português É, ou falavam russo e português e nenhum dos dois falavam inglês Então não tinha É complicado É, complicado E aí aconteceu casos da pessoa tipo, nossa, e a gente se conheceu e a pessoa vai mudar pra cá Já? E vamos casar E eles casaram Sim Eu não julgo Mas eu não poderia E acho que ia mudar É, mas é, óbvio que não ia dar certo É mulher russa, desculpa Era uma mulher russa e brasileira Aham, aham Dois meses e o cara foi embora Foi fazer outra coisa, sei lá o que aconteceu daqui pra frente Mas se você não tiver a língua em comum, vai ser difícil Então aprenda russo, aprenda inglês Pra descobrir se vocês estão na mesma fundação, né? Na mesma lição da vida Tem que achar um ponto em comum A gente já falou hoje sobre coisas iguais entre os russos e os brasileiros Você até tocou um assunto sobre jeito, coisas culturais, humor Fala mais, o que você acha? Você, brasileiro, mora há quanto tempo já na Rússia? Desde 2016 Meu Deus do céu Cinco anos na Rússia O que tem em comum? Quando alguma coisa acontece e você pensa que Corre, como no Brasil? E eu no Brasil a mesma coisa A burocracia, com certeza Burocracia Burocracia E a gente fala assim na Rússia Pois é E no Brasil a gente também acaba fazendo essas gambiadas Eu amo gambiadas brasileiras Nossa, uma das... Eu gosto dos memes em geral Mas um dos meus tipos preferidos é só quando eu estou estressada, cansada Estou assim... O que eles criaram de novo? Alguma coisa... Junelos com vassoura e já... Inclusive tem uma dessas gambiadas que eu postei lá no Instagram, no canal Minha Havaiana, a gente comprou uma Havaiana lá no Brasil a última vez que a gente esteve lá E de repente... Soltou Quebrou Você tem que fazer um furinho Aí depois você vai com um parafuso assim na parte de baixo E aí ele fica aquela bolinha aí embaixo Fica a dica Aula das gambiadas brasileiras, diretamente aqui na minha casa Pois é E aí eu postei esses stories lá no Instagram No Instagram do Brasil E aí minha aluna que está nos Estados Unidos falou Eu acabei de jogar minhas Havaianas todas fora Podia ter postado lá Podia ter postado lá Um brasileiro sempre sabe como resolver os russos a mesma coisa O que é sobre senso de humor É senso de humor É senso de humor É senso de humor com certeza É muito parecido E a gente sempre faz algumas piadinhas usando personagens do nosso folclore Ou de folclore americano né Porque a gente é muito americanizado E sempre tem essas piadinhas que vocês colocam Uma coisa brasileira e uma coisa russa A gente faz isso É até o presidente faz isso E o patrônomo nacional e no Brasil ou na Rússia? No Brasil ou na Rússia? No Brasil ou na Rússia Tinha um hábito de tipo Comer não é exatamente um prazer É uma necessidade Então Sobreviver É só uma questão de sobrevivência Então a comida ainda não é uma É uma Um prazer Que as pessoas vão desfrutar desse prazer Ele trouxe esse hábito pra cá Desculpe te interromper Pode então E ele tipo Influenciou eu E a gente começou a passar essa cultura de tipo Apreciar os sabores pros meus pais Porque eles são da outra geração Quando meus pais vêm visitar a gente no nosso apartamento Eles gostam do jeito que a gente apresenta a comida pra eles Porque depois a gente percebe quando visitar a casa deles Que eles já começaram a fazer a mesma coisa lá E é muito legal Porque a gente é meio A gente é meio ratatulha A gente fica someria de comida Eu acho que isso realmente é alguma coisa Um novo mundo para as pessoas Sim Sim E como você falou agora dos seus pais Eu posso falar completamente a mesma coisa da minha família A família dos meus amigos Que eles caminharam lá naquela época Só para sobreviver E essa coisa nem E você abriu o mundo Abriu o mundo Na minha família ele foi a janela que começou a entrar esse vento novo E isso é uma coisa muito legal de perceber agora na Rússia Que isso tem começado a aparecer principalmente em Moscou E acho que em algumas outras cidades Essa cena de gastronomia Agora está na moda Agora está começando a ficar na moda E as pessoas estão começando a experimentar sabores Inclusive a gente esteve recentemente em Mission Novo Gordo E a gente experimentou pela primeira vez aqui E pela primeira vez dela O bife estrogonofe Você é russa? É russa que nunca comeu estrogonofe Eu estava falando com os seguidores também várias vezes nesse assunto Porque assim Aqui infelizmente você vai chegar Não vai ter na todas as esquinas E tipo Pessoas comendo a menor coisa comum para a Rússia Comigo aconteceu a mesma coisa Por causa do Brasil Eu aprendi receita original Comecei a cozinhar E amei E estão pensando Por que a gente não come antes? Então Se vocês Poderiam dar alguma dica Para as pessoas Quem tem curiosidade pela Rússia Quem sonham com ser um russo Ou uma russa Encontrar né E tem curiosidade por tudo isso Você Se você vai ir para o passado E falar para você mesmo Que tipo Gostava Não faz Isso Faz isso Porque vocês nunca estavam pensando Com certeza Namorar uma russa Não Não E como vocês sabem agora Bastante Sobre a cultura do Brasil Sabe Bastante Sobre a cultura da Rússia Qual dica você poderia dar Para alguém Por exemplo Quem quer namorar uma russa Não vá Direto Ao ponto Com sede no porte Porque assim A maioria das Das minhas alunas Elas reclamam De um comportamento De alguns brasileiros Que os brasileiros Costumam Sabe quando a pessoa vai chegando Perto de você E vai ocupando o seu espaço Então as russas não gostam disso Os russos eu não sei como eles se comportam nesse caso Mas as russas não gostam disso Normalmente elas gostam de entender qual que é a sua E se você é confiável o suficiente como amigo Então a primeira relação que você tem com o russo Geralmente é uma relação mais ou menos de amizade Nós brasileiros a gente já é mais aberto É tipo Nossa, olha Já pode ficar Acabei de conhecer a pessoa Nossa, meu amigo Olha aqui Vamos beber Vamos beber E para os russos E para os russos isso é muito bem definido Isso é uma coisa legal até Uma coisa boa Camissários ser amigos Ah, você falou disso exatamente Que vocês no começo eram ótimos amigos E por isso tudo caiu Os russos querem um pouco mais de distância E se abrem aos poucos É verdade A gente começou a se abrir aos poucos Ele teve a paciência suficiente para aguentar isso A primeira visão Um de outro que a gente teve Foi três fotos e uma inscrição pequenininha E depois o próximo passo foi passar a página de Facebook E de lá quando a gente passou esse texto Tipo, tudo ok Não é maluco Graças a Deus Eu não gostei mais o tempo Um homem estranho É Depois isso foi dentro de um dia Que a gente se conheceu E já passou o perfil Então tudo rolou por causa da conversa Porque a conversa era boa Aí de Facebook a gente passou para mensagens de voz No Whatsapp Porque trocamos os números E tipo, a gente demorou um tempo para... acho que um mês Se abrir para o Skype E a próxima parada Sim E tipo, você tinha que se abrir Eu, né? Porque eu sou russa Mas ele provavelmente no mês Você passou todos os anos Sim, eu passei todos os anos Sim, eu passei todos os anos Sim, eu passei todos os anos Mais um, mais um Sim, e aí Agora vou revelar uma curiosidade interessante que ele provavelmente não sabe Quando a gente marcou para começar a falar pelo Skype A gente começou a falar só pela voz Sem vídeo Aí ele falou, vamos falar pelo vídeo também Aí eu falei para ele que a câmera não funciona Mentira! Tipo, porque eu ainda não estava me sentindo preparada para isso Gente, dá um pouco de paciência para nós Desculpa, nós russos Mas dá para nós um pouco de tempo Mas eu realmente queria que uma câmera seja boa Para me apresentar bem Porque aquela câmera do computador Para meu humor Sim, aquela câmera que é... como se diz? Câmera do computador É, a câmera do computador era uma merda Eu queria, tipo, que isso aconteça certo E tipo, quando eu estiver pronta Eu fui procurar uma câmera externa E depois a gente começou a... Nossa, esse dia ia aparecer linda Sim Não pode ser uma câmera do computador Na verdade, não sei O que você falasse estava valendo Não tinha como computar Está sem problemas Está bom, falou que não tem Não tem nada Não tem nada quebrada Sem problemas Sim, os russos gostam das etapas E ter tempo Para pensar um pouco mais na vida Se eu preciso isso na verdade É, se prepare para passar esses testes Desculpa Tá E agora para vocês são Melhor momento para fazer suas perguntas Perguntinhas para os nossos ótimos e lindos convidados Pode escrever aqui nos comentários E Julia e Gustavo vai responder, né? Com prazer Com prazer para as suas perguntas Se vocês querem perguntar alguma coisa mais Sobre algumas detalhes, né? Algumas coisas interessantes Sobre a Rússia Sobre a... Aulas de russos, de português Qualquer... Qualquer coisa Não fica tímido Aqui pode mesmo escrever Eu estou super feliz Que vocês aceitaram essa conversa Também E revelaram um pouco da vida pessoal Tipo... Até mais na Rússia Nem todo mundo gosta de falar sobre Que tipo... Oi menino do Brasil Aliás, a gente fez revelações aqui Que não fizemos nem no nosso canal Pois é E a entrevista é exclusiva É feliz de errado, né? Porque a gente decidiu hoje Colocar um pouco de pimenta na tudo isso Foi tudo hoje Super obrigada mais uma vez para vocês E obrigada para vocês Tá um prazer compartilhar com vocês Um pouquinho do nosso dia a dia Dessa viagem na Rússia Brasileira E um pouquinho dessa história tão maluca Que foi a nossa vida até agora Mas muito prazerosa Tudo vale a pena se a alma não é pequena Uma Então até o próximo vídeo Beijo no coração a todos vocês Tchau 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 tchau